Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Bom de ter você por aqui. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para você das heresias do mundo gospel. Só que hoje o vídeo que eu vou postar para você, embora que é engraçado pelo fato de as pessoas acreditarem até numa coisa dessa, né? Mas na verdade mesmo eu vou denunciar que essas heresias estão acontecendo e não tem respaldo nenhum bíblico. Não tem. Bom, eu quero denunciar aqui hoje, nesse vídeo de heresias do mundo gospel, depois até vou gravar outro vídeo sobre heresias do mundo gospel com coisas mais engraçadas. Mas esse é sério. E eu quero denunciar aqui, tá bom? Porque esse canal, além de divertir você, além de trazer conhecimento para você, também está aqui para desmascarar essas falsas doutrinas. Mas eu quero trazer duas coisas hoje que estão acontecendo, que estão se pregando por aí. Primeiro, o pó de ouro. Dizem que na hora da oração aparece pó de ouro, pó de prata. E ainda a pessoa diz que é um sinal, ou melhor, é uma manifestação dos sinais e maravilhas. Do dom, sinais e maravilhas. Não tem dom de sinais e maravilhas. Tem dom de maravilha. Entendeu? Maravilha. E alguma tradução, operação de milagres. Mas não tem dom de sinais e maravilha. Não, é dom de maravilha. E a pessoa diz que é uma manifestação deste dom. E isso não tem respaldo nenhum bíblico. Eu quero mostrar primeiro o vídeo para você. Assista este vídeo primeiro. Por favor, assista até o final. Tá bom? E depois eu volto com o comentário e com a segunda parte. Porque eu quero falar hoje sobre isso. Estão falando sobre pó de ouro, pó de prata. E agora, acredite se quiser. Eu vou trazer o vídeo também aqui hoje. Estão dizendo que os anjos estão trazendo pedra do céu. É pedra do céu. Então, deixa. Segura aí. Vamos primeiro ver o pó de ouro e o pó de prata. A pessoa explicando. Depois eu vou trazer aqui para você o meu argumento. Tá bom? Segue o vídeo. Você sabia que o pó de ouro tão falado aí nos cultos de avivamento é uma manifestação do dom de sinais e maravilhas? Isso mesmo. O pó de ouro é quando Deus vem com uma presença tão sobrenatural que coloca ouro em pó ou pó de prata nas suas mãos, no seu cabelo, na sua roupa. E isso é para Ele mostrar que Ele é o dono da prata e do ouro e que Ele manifesta a glória dEle. E as pessoas ficam maravilhadas quando Deus faz esse tipo de proeza e de manifestações. Então, é muito comum em cultos de avivamento o Senhor descer com esse sinal. O sinal do pó de ouro nas mãos, na roupa, no cabelo. E é lindo quando isso acontece. Todos nós ficamos impactados e maravilhados com aquilo que Deus pode fazer no meio dos seus. Irmãos, você viu o vídeo aí, né? A pessoa explicando. Irmãos, nunca houve isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Não tem propósito nenhum. A pessoa ainda diz que é uma forma de Deus manifestar o poder dEle, ou até mesmo a presença. Deus não precisa de nada disso. E qual é o sentido, irmãos? Qual é o sentido de você ver pózinho de ouro, pózinho de prata? Então, se Deus ainda me desse uma barra de ouro, uma barra de prata, ainda não digo nada. Mas, e a pessoa ainda diz que é uma manifestação, porque Deus é o dono do olho da prata. Irmãos, Deus não precisa disso. Isso aí é heresia. Isso aí é pra enganar o povo. E vou dizer uma coisa pra você. Porque eu já vi. Às vezes a pessoa diz, ó, tá vendo? Tá vendo? E a pessoa olha e diz, tô vendo, tô vendo. E às vezes não tem nada. Tem nada. Não tem nada. E às vezes, tem uns charlatões por aí, que eles pegam aqueles pó, até de maquiagem às vezes. Até de maquiagem. E bota na palma da mão e fica com a mão escondida. Ou bota no bolso lá e dá uma tocada nesse pó de maquiagem. Tem uns pós dourados, tem uns pós prateados. E daí ele chega na pessoa e passa a mão. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas ele passou na pessoa. Isso aí não tem nada de Deus, um negócio desse. Isso aí é loucura geral. Isso aí é pra enganar o povo. E o pior de tudo, irmãos, que é o que mais me deixa estressado, é que nessas igrejas, nessas igrejas estão lotados, irmãos. Porque as pessoas querem isso. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem ver coisas. Até Jesus, às vezes, eles sabontoavam e Jesus queria ver algum sinal. Um dia Jesus disse, vocês não vão ver nenhum sinal aqui. A não ser o mesmo de Jonas, que assim como Jonas teve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no ventre da terra. Simbolizando os três dias que ele ficaria morto e depois haveria de ressuscitar. Então, olha a loucura. Bom, já não chegava o pó de ouro, agora tem uma aí que é da mesma igreja. Eu não vou falar o nome de igreja porque eu não estou pregando contra a igreja. Eu sempre acredito que a igreja, por mais louca que seja, por mais herege que seja, tem gente lá dentro que está com o coração sincero, buscando a Deus, mas infelizmente, amados, está sendo enganado. Então, eu não vou falar o nome da igreja. Nem desse tal de apóstolo. Entendeu? Não vou falar nada. Mas eu só estou desmascarando aqui a doutrina deles. Agora, pedra. Acredite se que você quiser. Pedra. Estão trazendo pedra do céu. Acredite se que você quiser. Veja o vídeo aí. Pois a mesma pessoa que fala da pedra também diz que está aparecendo pó de ouro, até no quintal dela, pó de prata, nas árvores, nas flores. É uma loucura. Vê o vídeo e depois eu volto. Segue o vídeo. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, apóstolo. Paz do Senhor, apóstola. Em nome de Jesus, estou aqui apresentando a primeira pedra que o Senhor Espírito Santo e os anjos enviou para mim. Em nome de Jesus Cristo, ontem, para honra e glória do Senhor, eu estava limpando aqui a cozinha. E o Espírito Santo pediu para afastar o fogão. Então, quando eu afastei o fogão lá e lá, ela estava. Para honra e glória do Senhor, que linda que ela é. Depois que entrei nas pedras de Sião, foi que o Senhor mandou a pedra para mim. E está aqui meu testemunho, amém? De várias que vão vir, né? E também quero contar que aqui a casa, minha casa está cheia de pó de ouro, cheia de pó de prata. O quintal. Os anjos estão todo dia liberando pó de ouro, pó de prata. Amém? E ontem eu achei a minha primeira pedra. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da terra que eu vou... Voltamos, meus irmãos. Você viu aí o vídeo? Irmão do céu. Pelo amor de Deus, irmãos. Onde nós vamos parar com isso, irmãos? Está achando que ela é uma pedra do feijão que ela escolheu. Escolheu, tinha uma pedrinha no feijão, talvez escolheu na pia, caiu até do fogão. Mas pode ser até uma pedra da vesícula, mas menos do céu, irmãos. Que que é isso, irmãos? Você vê o negócio desse, irmãos? E ainda diz que o Espírito Santo revelou e mandou arrastar o fogão ainda. Jesus do céu. Meu Deus do céu. E está aparecendo ouro, pó de ouro, pó de prata, em tudo que é lugar. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu digo de nós, irmãos, porque... O que que a gente vai ter que ver ainda até a volta de Jesus? Pois tudo isso são sinais. Não de manifestação de Deus, mas são sinais dos falsos profetas. São sinais daqueles que haveriam de vir para enganar. Muitas vezes até pode intitular essas pessoas como anticristos. Porque a Bíblia diz que apareceriam muitos anticristos. Que anticristos quer dizer contrário a Cristo. A pessoa não precisa dizer, eu sou Cristo. Para ser um anticristo. Não é só ela pregar e ter uma doutrina contrária a Cristo. Ela já se intitula ou recebe o título de anticristo. Anticristo, contrário a Cristo. Contrário aos ensinamentos de Cristo. Contrário àquilo que Cristo era. Então tudo isso é cumprimento da palavra. Mas não caia nessas coisas. Não caia. Porque o que não está na Bíblia... Não é de Deus. Tá bom? Que você tenha aprendido um pouco com esses vídeos aí. E como eu digo sempre. Abra os seus olhos. Se você estiver numa igreja que não prega a verdade. Que não prega a palavra. Se você estiver numa igreja onde estiver fazendo esse tipo de coisa. Fuja daí. Sem medo. E procure uma igreja onde se prega a palavra. Tá bom? Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo. Me ajuda aí. Dá o like. Quando você dá o like... Quando você dá o like... O YouTube entende que você assistiu o vídeo e não dá o like... É a mesma coisa que você assistiu uma coisa que você não gostou. Você não deu a sua nota. Então quando você gosta... Então quando você gosta... Você dá o like... Quando você dá o like... O YouTube entende. Uma pessoa gostou... Eles enviam o vídeo para mais duas pessoas. Então dá o like... Comente o que você achou desse vídeo. Compartilha... Com seus amigos... Para abrir os olhos das pessoas. Tá bom? E fica com Deus. E até o próximo... Vídeo! Isso é tudo, PPPP pessoal.